Apropriação cultural é um termo que está na moda. Os defensores do conceito de apropriação cultural afirmam que você sendo branco, por exemplo, ou branca, você não poderia usar adereços negros porque você estaria brincando de ser negro e como ser negro implica em sofrer racismo, só negros teriam o direito de usar adereços de negros. Eu entendo a lógica do ponto de vista da mera argumentação, mas eu acho que a ideia absurda é uma militância contraproducente que só ajuda a que as pessoas tenham raiva dos militantes. O racismo é um problema sério, não tem nada a ver com isso. Ele é sério, ele deve ser discutido, trazido à luz, mas a ideia de que uma menina não possa usar um adereço africano na cabeça, seja lá por que razão for, porque ela não é branca, eu acho que quem acusa essa menina na realidade é um intolerante, é um fascista e é ele mesmo uma espécie de racista ao contrário. E aí eu faço uma pergunta para quem acha que pessoas que não são, por exemplo, negras, não podem usar adereços negros, não podem se apropriar, como fala o conceito de elementos culturais africanos, eu pergunto para você que defende essa posição, o que você faz com todos os brancos que frequentam o terreiro de candomblé? O candomblé é uma religião negra, e o que você faz com todos os brancos ou quase brancos, que no Brasil é todo mundo meio quase branco, o que você faria com pessoas que não são de herança africana direta, que curtem o candomblé, já que você acha que só negros podem usar ou carregar sobre si, ou frequentar elementos culturais africanos. Eu já imagino você pondo os brancos todos em fila, tirando ele de dentro do candomblé, escrevendo cartazes, aqui não pode entrar branco, porque senão ele está se apropriando de uma religião de negros. Eu pego esse exemplo só para apontar o absurdo do conceito. Às vezes os militantes, que é uma espécie de prática, seja lá qual for a militância, que é uma espécie de prática que pode tornar você facilmente uma pessoa chata, que é o que normalmente acontece, acaba não percebendo que atravessa o samba. Se você tem, por exemplo, pessoas brancas que querem ter cabelos semelhantes a cabelos africanos, ou usar roupas africanas, isso na verdade significa que a cultura africana está passando a ser, o elemento da cultura africana está passando a ser consumido por pessoas que não são de raiz negra. Isso é muito bom. Na verdade, devia-se achar isso legal. E tem mais uma coisa um pouco maior a se lembrar. A humanidade é uma espécie promíscua. Ela se contamina, ela se mistura. Quando é dada a chance a nós, a gente se misturar, a gente se mistura. Não existe cultura pura. Essa ideia contemporânea de se criar parques temáticos para proteger a cultura é uma ideia absurda. Uma cultura que fica isolada das outras, na realidade, vira uma cultura ressecada, antiga, velha, sem nada a dizer. O que na realidade torna as culturas vivas é a interação dela com outras. Algumas desaparecem, são assimilhadas por culturas que têm uma dinâmica mais presente no mundo, seja lá por que razão for, transformam essa cultura, digamos que tem uma presença mais forte no mundo, ao assimilar elementos da outra cultura. Isso é uma história bastante típica do Brasil. Então, acho esse debate da apropriação cultural um debate entediante e, na verdade, uma forma muito safadinha de intolerância. Apoio do Brasil Apoio do Brasil Apoio do Brasil Apoio do Brasil O que é isso?